DGABC TV, oferecimento Hospital Assunção Exposição nomeada Verde Memória do artista Luiz Prieto busca o resgate e valorização do patrimônio das antigas indústrias da família Matarazzo, no Sesc São Caetano Vila dos Chaves está na cidade de Giadema Neste sábado, quem marca a presença no local para tirar fotos com a criançada são os personagens da série, Chaves e Kiko Cantor e compositor brasileiro Guilherme Arantes apresenta seus sucessos em Noite Agradável de Santo André no Clube Aramaçã no dia 25 de setembro Clássico dos Irmãos Green, a peça João e Maria será atração apresentada para os alunos da escola estadual em São Bernardo além do conto, a exibição aborda temas cotidianos trazendo a discussão e reflexões importantes de forma divertida terceira edição da festa de cultura nordestina de São Caetano volta à cidade neste fim de semana reunindo tradição, folclore e culinária em um só lugar terá atrações musicais de Elba Ramalho e Francis Lopes no primeiro dia chega aos cinemas o queridinho dos papais e das crianças a continuação do longo animado Hotel Transilvânia o resort favorito dos principais monstros gerenciado pelo Conde Drácula abre as portas para os hóspedes humanos pela primeira vez uma chamada de vídeo? sim, sim, com o celular e os botõezinhos e o suplício tá, agora vamos ensinar esse moleque a virar monstro Lob, não tem espaço, foi mal, amigo é, com o jeitinho vai este ano o Frank vai ensinar como é que se assusta as pessoas Frankenstein, você é demais a gente pode fazer uma selfie? ah, legal pode ser só de rosto? fala sério descobre o que você precisa Lob, você tá legal aí fora ele tá bem ele é fofinho para encontrar o seu monstro interior sabe quem dá um jeito nesse moleque rapidinho? o Vlad sou muito jovem pra morrer papel higiênico, falante? essa é nova estão preparados pra isso? ele tá pronto pra voar, feito um vampiro eu erro não quero nem ver lá vamos nós não tá voando vai voar essa torre é alta por isso que é boa quero saber, ele não vai voar de novo, de novo hotel Transilvânia 2 desculpa, Blob a gente queria ter te resgatado antes beleza, pessoal manda a pé como é que é? mete o pé tá de zoeira breve em 3D